Olá pessoal, eu sou o professor Rubens e nós estamos já na nossa penúltima orientação sobre as metas de estudo. Então aqui é uma orientação mais psicológica, mais mental. Depois nós vamos fazer um experimento mental, um experimento cerebral na nossa última orientação. Mas essa aqui é uma orientação mais intelectiva, mais mental mesmo. O que eu quero é que você sempre tenha em mente, é isso, que você sempre tenha em mente que estudar é algo importante. Estudar é algo importante. Estudar não é urgente. Estudar não é algo que você deva fazer com urgência. Estudar você não deve fazer com urgência. Estudar você deve colocar o ato de estudar, o ato de aprender, como sendo algo importante, importante para você. O que significa isso? Significa que aquilo que é urgente sempre está relacionado com o prazo. Isso aqui é um micro, super, ultra resumo da minha aula de gerenciamento do tempo de estudo, que é uma aula de graça, que você pode fazer gratuitamente. que eu falei que é uma aula super importante, que mexeu com a minha vida e que você deve fazer. Se você está dentro do curso, beleza. Se você não está dentro do curso, você faz essa aula do gerenciamento do tempo de estudo gratuitamente lá no site. Tá bom? Então, prazo... Perdão. Urgência. Urgência tem a ver com prazo. Prazo. Urgência, prazo. E importância tem a ver com valor. Importância tem a ver com valor. Então, estudar é um valor. Estudar é um... Aprender é um valor. É algo que não diz respeito só a quem pode ir para a escola, não. É algo que diz respeito à própria condição da natureza humana. Nós somos os mamíferos mais estúpidos que existem na face da Terra. Mais ineficientes que existem na face da Terra. A prova disso é que nós precisamos aprender. A grande maioria dos animais não precisa aprender. A grande maioria dos animais não precisa aprender para sobreviver. Muitos deles já nascem prontos. Os répteis já nascem praticamente prontos. Veja só a tartaruguinha. A tartaruguinha não conhece a mãe. A tartaruga mãe bota o seu ovo na praia e desaparece. E some. Quando a tartaruguinha, o filhotinho sai do ovo, ela já vai pra água, já sabe nadar, já se vira, já come. E depois, ninguém sabe direito como ela vai voltar pra botar o ovo na mesma praia da qual ela saiu. Então, esses animais já estão completamente... Ou quase totalmente programados pra fazer o que tiver que fazer na vida deles. Eles podem aprender alguma coisa, podem aprender algum outro comportamento, mas eles já conseguem sobreviver. Agora, o filhote do ser humano, o filhote do ser humano, por mais lindinho que pareça, por mais perfumado que ele esteja, né, ele é completamente inapto. Completamente inapto. E nós só temos aqui luz, eu só tenho luz aqui na minha casa, eu só tenho esse instrumento que eu tô usando aqui pra gravar essa nossa microaula. Por quê? Porque o ser humano aprendeu. Aprendeu alguma coisa e transferiu esse conhecimento pra alguém, né? Quem inventou a lâmpada não foi... Quem inventou a lâmpada foi o Thomas Edison. Mas não foi ele que fez essa lâmpada que tá na minha casa. Então, alguém aprendeu a fazer, alguém aprendeu a fazer, e esse conhecimento chegou até a mim e está iluminando aqui a minha sala, eu tô filmando aqui na minha sala, meu estúdio na minha sala, né? Então, e está... Percebe? Então, isso de aprender... Alguém inventou a lâmpada e alguém aprendeu como fazer a lâmpada, e essa aprendizagem se perpetuou aí, pelo menos durante esses últimos quase 100 anos aí. Percebe? Então, nós dependemos da aprendizagem. Nós dependemos da aprendizagem. Então, aprender pra nós é um valor, é algo absolutamente importante, que tem a ver com a nossa existência, que tem a ver com a nossa existência, com a nossa subsistência e com a nossa realização. Então, nós não podemos deixar de aprender. Quem deixa de aprender, quem não consegue mais aprender, está quase que perdendo aquilo que é próprio do ser humano. Então, nós dependemos da aprendizagem. Dependemos da aprendizagem. Então, aprender pra nós é algo importante. Importante. O grande problema, o grande problema é que a aprendizagem pra nós virou um negócio meio chato. Por quê? Porque enfiar a gente numa linha, numa fila da escola, uma cadeirinha atrás da outra, né? Porque na escola nos ensinam apenas a sermos empregados. A escola foi feita pra que a gente seja empregado da indústria, empregado das fábricas. Aí é outro problema, outra crítica aí da questão pedagógica. Não vem ao caso aqui. Mas o sistema tornou a aprendizagem um negócio chato. Tornou a aprendizagem um negócio chato. Tornou aquilo que é fundamental pra nossa existência um negócio aborrecido. Estudar virou um negócio aborrecido. Então, é por isso que você tem que estudar do jeito certo e, de preferência, estudar o que você gosta. Porque quanto mais motivado você estiver, melhor será. Então, a nossa orientação aqui, qual é, portanto? É fazer com que você perceba que estudar é algo importante. Aquela história, cara, de você estudar na véspera da prova, isso não pode acontecer, velho. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque você não teve tempo a semana inteira pra estudar. É assim, eu sei que é assim. Porque eu fui estudante a minha vida inteira, sou estudante ainda, e vejo meus colegas passando por essa situação. Chega na véspera, o cara passou a semana inteira, o mês inteiro, não achou um minuto pra estudar. Na véspera da prova, o cara acha 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, vira à noite estudando. Tá fazendo tudo errado. Não estudou porque não tinha tempo, achou 10 horas na véspera da prova, vai gastar essas 10 horas sem dormir, sem comer direito. Nervoso, correndo risco de ter um acidente de trânsito aí, dirigindo com sono. E só vai aprender pra fazer a prova e vai esquecer depois. Tempo perdido, tudo errado, tudo errado. Então, você tem que ter na sua mente que estudar é uma coisa importante, que diz respeito à sua própria condição de ser humano, sua própria condição existencial. Tá bom? Estudar é algo importante. Não faça do seu estudo e da sua aprendizagem algo urgente, algo que você vai fazer só na véspera da prova pra ultrapassar o obstáculo que é a prova da disciplina que você menos gosta e que você tá lá fazendo bronqueado. Tá bom? Estudar é algo importante. Então, a minha orientação é essa. Tenha isso na sua cabeça, que estudar é algo importante. E pra tratar de forma técnica e organizada o tema da importância do estudo, você tem que assistir a aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo. Você não tem desculpa pra não assistir essa aula, porque essa aula é tão importante que eu deixei ela disponível gratuitamente pra você assistir. Beleza? Muito obrigado, grande abraço, grande beijo. E a nossa próxima orientação vai ser um pouquinho diferente. Tá? Até daqui a pouco.